Pra você que tem pressa vai aproveitar uma ótima condição aqui no Portal das Artes e o pessoal tem procurado bastante, principalmente com uma rua sem saída, uma rua tranquila Exatamente, é um sucesso, tá acabando, tem que vir logo Gente, olha só, localização, próxima a ponte da Freguesia do Ó, saída fácil pra Marginal Tietê ao lado da Pompeia da Lapa também Exatamente, Nossa Senhora do Ó, Começa Celestino Burrou, quer dizer, tá perto de tudo Então confira, porque é uma ótima oportunidade pra você É uma rua sem saída, como eu falei, uma rua tranquilíssima e eles montaram um verdadeiro clube, gente São apartamentos de dois dormitórios e também de três dormitórios com suíte E a cozinha? Uma cozinha boa? Sala maravilhosa, cozinha maravilhosa, terraça dá pra colocar até rede, é maravilhoso Você vai aproveitar com a sua família, tem três opções Tem prontinho pra morar, entregue em seis meses e entregue em doze meses Rio Lazer, gente, eles montaram aqui um verdadeiro clube pra você e pra sua família Com duas piscinas, dois salões pra festa, mais um infantil, sala de ginástica, sala de jogos Tem até um espaço pra ser instalada uma creche, não é isso? Exatamente Creche e berçário E a área de lazer é totalmente separada do condomínio Isso é importante, quer dizer, não tem circulação na área de lazer Não tem barulho, não tem confusão, não tem nada Ótimo! Quadro esportivo, playground e churrasqueiras E o apartamento de dois dormitórios, gente, preço, a partir de 56 mil reais à vista Que é um preço excelente, hein? Uma super oferta E a entrada de três parcelas de 1.520, mensais de 450 durante a construção E se você ainda tiver fundo de garantia ou recursos próprios Você dá uma parcela de chaves de 5.780 reais e muda em seis meses Muda em seis meses, quer dizer, oferta igual a essa na freguesia do alvo, você não tem Agora me fala uma coisa, tem outras condições? Tem outras condições, se você quiser morar também em 12 meses, você pode Que estiver pronto, a gente também tem essa opção Faça a sua proposta aqui no Portal das Artes Diariamente das 9h até as 7h, Rua Santo Ubaldo, 28h, na freguesia do O Vendas Itaplan, Construção e Incorporação, Calas E é bom você visitar o apartamento de dois dormitórios decorados pra ter uma ideia, né? Maravilhoso, você vai encantar, vai adorar É a sua chance de fugir do fantasma do aluguel Portal das Artes, vem pra cá